A ICITA divulgou nesta segunda-feira o balanço positivo do SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito. Segundo a associação, os dados apontam uma melhora no cenário econômico de Itatiba. Acompanhe os números no quadro. O índice de consultas aumentou 13,5% em comparação a fevereiro. Em relação ao índice de cancelamentos, o número saltou de 293 para 323, ou seja, aumentou 10,2% a quantidade de pessoas que saíram das dívidas. No terceiro mês do ano, o número de registros caiu, enquanto que a lista de devedores em fevereiro teve 503 registros, em março apresentou 483. Legenda Adriana Zanotto